Epa, tô com saudade da Fazendia da Avenida Santa Lúcia, né, lá na Dona Fani, trabalhei lá de jardinagem lá, né, foi através de uns cachorros, o doutor Marques saiu caçando um, eu não pudei enterrar um cachorro lá pra ele, eu tava numa obra trabalhando, de repente deu comigo nessa obra, eu fui e ele perguntou se eu achava alguém que pude enterrar o cachorrinho, e eu falei, não, eu enterro o cachorro, nossa senhora, eu gosto de enterrar o cachorro. É, mas com vontade que eu tava de entrar lá dentro da propriedade do doutor Marques, eu nunca tinha entrado dentro de uma propriedade, de um lugar tão bonito, né, um proprietário com uma casa bonita, dentro de um jardim daquele ali, eu falei, não, eu vou enterrar a cachorra, pode deixar que eu enterro, eu vou levar a pá inchada, e eu controlo lá pro celular, ele falou, não, lá em casa já tem, eu falei, ah, então tá bom, eu vou lá, cheguei lá, peguei essa cachorra, enterrei, e ele ficou contente demais, ele falou comigo que, se eu trabalhar final de semana, eu falei, não, eu, fim de semana eu não trabalho não, ele falou, se você quiser vir dar uma barridinha aqui pra gente aqui, eu falei, vim barro, nossa senhora, eu barro sábado, eu barro domingo, à tarde, à noite, dá o que o senhor quiser, o senhor é gente boa, e, nossa senhora, eu gostei muito de falar com o senhor, e, e todo cachorro que o senhor precisar, eu venho enterrar pro senhor, é, eu era desse jeito que eu tô falando aqui mesmo, né, é um caipirão, e eu sou um caipirão até hoje, mas que tempo eu era mais caipira ainda, quando falava comigo, eu ficava doido pra fazer aqui, o que o cara falava, eu falava assim, não, pode deixar que eu faça esse trem aí, pode deixar comigo, é, eu gosto muito de comer queijo, eu sou mineiro, gosto de comer queijo, e requeijão, e, tatinha, compartilha esse vídeo aí, deixa seu like, e inscreve no canal, tô com muita saudade de vocês aí, Fábio, Brunho, Rafa, Doutor Marco e Dona Fani, é, tô com muita saudade, fica com Deus aí, eu lembrei de vocês aqui, tá, e sempre eu a lembro, vocês são muito gentil comigo, muito obrigado, hehehe, 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 hehehe,